. 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 E aí na teca e aí, vim puhavim atkoub Jesus amai, pedraga, ya muka mamã, es náš momendorgan, nače ha pumai jak taktai. Toda pedraga mamã, es joi zrõn, es komsa vrši nač moha izraelitech, ma dan nigu tukke, es tam mai atdá, je hršt an maazja, hazer eba nač, de jak daak. Božem žirčam, kian nigu tikit, es treomindad jama vah, na ta je jem atzor, Mas a força da vida, o que é um nome que o amor é meu Deus. Não é um nome. É o que alguém é um nome que o amor é meu Deus. O que você diz que alguém chega a ser um nome que ou seja um nome que é a vida dele. O nome é próprio de Jesus. O nome é próprio de Jesus. É porque o nome é Jesus. Mas aquilo表示 Jesus na mesma que o Senhor tem. Não Jesus é um nome. É o nome é. Como é? o que nós achamos com o precioso que o reibe matou deE, mas o que nós achamos é um desejo que usamos o israelitas, que nos achamos de Jesus.